E a gente vai pegar um vídeo que é de a panela Então a gente para aqui na série De a plana, de pegar o marshmallow E vai ficar batando na mão Eu vou te fazer o outro lado E 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 eu vou te fazer o outro lado é um boi é um boi um boi um boi é um boi é um boi é um boi Legenda por Sônia Ruberti